Olá, você que é radiomador aí, PX, PY, né? Ou da manutenção aí em sistemas celulares, etc, né? Segue aqui uma carga de RF, ó, pra uso profissional, tá? Nós vendemos aqui em passo de 50, 60, 80, 100 watts, 150 e 250 watts, ó. A vantagem dessa carga aqui é que ela tem uma entrada N, né? Pra uso contínuo, tá? E tem uma saída BNC-FM aqui, ó. Essa saída aqui te permite você ligar um equipamento, um osciloscópio pra vir modulação AM, né? Um analisador de espectro, motor de serviço, ou até uma própria anteninha pra irradiar de um lado do seu rádio aí, tá bom? Essa saída aqui, ela possui um sinal de maior que 30 dBm. Não é assim, um sinal contínuo, você entra aqui e sai menos 30, não. É maior que 30 dBm. O que você entrar aqui vai ser uma perda maior que 30 dBm aqui. O suficiente pra você iniciar um osciloscópio, um analisador de espectro, monitor de serviço. Ou vou ligar uma anteninha pra poder falar com o rádio do lado aqui, tá bom, gente, ó? É um produto de alta qualidade feito pra durar aqui, tá, ó. É vantagem disso daqui que é um uso econômico, né? É um custo bem mais barato. Em relação aos nossos concorrentes internacionais aí, tá? É isso aí, gente. Muito obrigado aí, tá? Espero que tenha gostado do nosso produto aí, lançamento aqui, ó. Somos uma empresa de engenharia e a vendas exclusivas aí. Vai estar o link aí pra compra aqui, ó, tá? E gostou? Inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu like aqui, tá? Produto de alta qualidade e feito pra durar. E som como é uma empresa nacional, caso ocorra algum problema aí, ó, liga pra gente aí. Uma manutenção contínua, tá? Mais de um ano aí de garantia aí. Tá bom, gente? Um abraço aí, muito obrigado. Espero que tenham gostado aí, ó. É um produto compacto pra linha de RF aí, ó. Sistemas celulares, sistemas... Radiomador, né? PX, PY, 27 Mega, UHF, VHF... Tá bom, ó? E é isso aí, ó. Muito obrigado, hein, gente? Um abraço aí e até a próxima, hein? Valeu aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí, hein? Deixar seu like aí. Até a próxima aí. E vai ter o link aqui embaixo que eu ia onde comprar aqui, ó. Com preço e vantagem aí. Podem comprar no cartão e receber no celular aí. Ou na sua empresa aí, tá bom? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.